Então, item 6, processo 48.500, 10.86, 2016, 59. Reajuste a referência de 2016 das centrais elétricas Carrazinho, SA, a vigorar a partir de 22 de julho de 2016. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. A Eletrocar é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 36 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual da ordem de R$ 75,7 milhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Eletrocar foram em média reajustadas em 36,34%, sendo 25,21% referentes ao reajuste tarifário econômico e 11,3% relativos aos componentes financeiros pertinentes, representando um efeito tarifário médio de menos 3,53%, conforme consta da resolução homologatória de 1904. a resolução... a resolução... a resolução... deixa eu ver aqui que eu... é, diminuiu aqui... deixa eu voltar aqui... toda uma aparecida aqui... é tudo cheio... A resolução homologatória de 2043, de 5 de abril de 2016, prorrogou até 21 de julho de 2016 a vigência das tarifas de aplicação homologada em 2015, em consequência da alteração da data de aniversário contratual da Eletrocar, conforme consta no quarto termo aditivo firmado em 9 de 12 de 2015, referente à renovação do contrato de concessão, o de número 84-2000. A SGT, pela Nototeca 231, emitiu em 12 de 7 de 2016, ou seja, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2016 da Eletrocar. No dia 12 de julho de 2016, a SGT, em comum, via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Eletrocar, a planilha finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652-2015, que aprovou a razão do sub-módulo 3.1, 8.2, 10.2 do PRORET, procedimentos de regulação tarifária, é o relatório. O reajuste tarifário anual da Eletrocar conduz a um efeito médio das tarifas percebidas pelos consumidores da ordem de menos 14,12%, sendo menos 15,29% referente aos consumidores em alta tensão e menos 13,59% referente aos consumidores de baixa tensão. Esse efeito médio pode ser percebido de menos 14% em função de uma redução de menos 4,36% dos encargos setoriais, do custo da transmissão de menos 24%, o custo da aquisição de energia em menos 3,36%, houve um aumento de 3,14% da distribuição, os componentes financeiros tanto os atuais e o efeito da retirada foram também negativos, o primeiro em 2,15%, o segundo em 7,45%, e tal sorte que o somatório disso tudo levaria a esse efeito já divulgado de menos 14,12%. Quando nós observamos os ídios que conduziram aos custos, nós temos na parcela A, houve uma variação de menos 10,76%, os encargos setoriais de menos 21,68%, o custo da aquisição de energia, incluindo o PROINFO, menos 6,97%, isso com relação a parcela A. Na parcela B, nós tivemos um aumento positivo de 10,92%, e quando nós consideramos os componentes financeiros, que também deu negativo 2,3%, isso levaria ao valor de menos 14,12%, que foi o valor do efeito médio percebido pelo consumidor. Quando nós observamos a tabela 3, no detalhamento da compra de energia, observa que, do ponto de vista de aquisição bilateral, contrato bilateral, houve uma redução de menos 8,43%, geração própria 12,96%, 96% positivo, PROINFO 34,32%, tudo isso levou a um valor negativo de 6,87%. Com os custos da parcela B, representam 33,42% do custo total da concessionária. No gráfico 2 e 3, nós temos os valores do custo, considerando os componentes com e sem tributos. Eu vou ao gráfico 2, é a composição da receita com tributos, percebemos que o custo da transmissão representa 2,5%, encargos setoriais 12,2%, custo de energia 31,9%, o custo da distribuição 23,3% e tributos corresponde a 30,1%. Na tabela 4, nós temos os componentes financeiros, esse componente financeiro levou a um valor negativo de 2,15%. Do gráfico a seguir, aquele gráfico tradicional, onde nós fazemos uma comparação da trajetória de aumento do custo da distribuição da tarifa B residencial. Quando comparamos com o IGP-M e o IPCA, percebemos que em 2015 houve um valor superior na trajetória, mas a partir desse reajuste negativo, nós temos uma diferença substancial, uma vez que o IGP-M corresponde a 570,69% nesse período, o IPCA 541,80% nesse período e com essa redução a tarifa B1 passaria a 454,22%. Diante do exposto que consta no processo 48.500.10.86.2016, dígito 59, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto em anexo a fim de homologar o índice reajuste anual das tarifas da Eletrocar. Centrais elétricas de caráter agenciar, a partir de 22 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 14,12%, sendo 15,29% para os consumidores em alta tensão e 13,59% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de uso do sistema distribuição e da tarifa de energia aplicáveis aos consumidores do usuário da Eletrocar, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações e homologar em R$ 211,921,42 o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a Eletrocar, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu promologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletrocar, centrais elétricas de Carazinha-SEA, a vigorar a partir de 22 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 14,12%, sendo de menos 15,29% para os consumidores conectados a alta tensão e menos 13,59% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da Eletrocar, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DIT de uso exclusivo e homologar em R$ 211.921 o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras e a Eletrocar, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Obrigado.